Pessoal, eu aqui de novo Vou mostrar aqui pra vocês Um berçado alternativo aqui Que eu fiz Você pode fazer aí na sua casa Você encontrar aí e aparecer Se você quiser Por aí, ó Essa aqui virou crisálida Ontem eu mostrei ela num vídeo Ela tava ainda formando Ela já tá pronta aqui, vai pra estufa Aqui não tem muito mistério não Você pode pegar uma vasilhinha de doce Ou uma tapaué Não é uma coisa muito complexa não Um recipiente também precisa ser transparente Pode ser de papelão Você vai pegar a lagarta, faz uns furinhos na tampa Bota a lagartinha dentro E as folhas da planta que você encontrar Ela não dá trabalho Se você for uma pessoa que não tem tempo Nem se preocupe não Que não dá trabalho não Depois que botar a lagarta aqui Com as folhas, você só troca no outro dia Faz a limpeza, que isso aqui é tudo cocô Que elas fazem Um berçáriozinho alternativo aqui Se você não tiver nada Na hora assim pra colocar Você pode botar na caixinha Ou na vasilhinha dessa Porque isso aqui é diferente Dos outros berçários que eu tenho Que é maior Que é mais Mais diferente Desse aqui se você não tiver na hora Tá entendendo? Achei outras espécies ontem Tava na rua ali Que o pessoal tá limpando Encontrei dessas espécies aqui Eu ainda não sei o que é Mas eu vou descobrir Vou mostrar aí pra vocês depois É bem simples Um recipiente Bota as folhinhas dentro Faz uns folhinhos na tampa Ou se você já achar A crisálida pronta Pelo chão Ou por algum canto Você pode tirar Agora depende da espécie Não pode ser um canto pequeno não Você tira Bota um alfinetezinho Quem quiser Coloca no pé de pau Sabe? Ou se não Você bota numa caixa mais grande Como essa espécie é muito grande Não dá certo ela sair aqui não Porque ela não Dá conta de abrir as asas Aí ela não consegue voar mais não Eu vou tirar ela daqui Ela vem pra estufa Olha, tá vendo? É bem simples Eu boto uma alfinete Aí se eu não quiser Se eu não quisesse colocar aqui Se eu tivesse encontrado No chão Por algum canto E eu não tivesse onde colocar Ou eu poderia colocar Numa caixa de papelão grande Ou simplesmente Eu chegar numa árvore Fixada Só que eu vou colocar ela aqui Pronto Agora é só esperar ela sair E eu soltar ela O que eu gosto de colocar ela É sempre aqui Porque eu posso controlar E proteger, sabe? Não tem perigo de formiga Outros insetos vim E fazer ninho Sabe dentro Então um tipo de vespa Que ela fura aqui Aí entra as lavadelas Entra e se alimenta Do casulo vivo ainda Aí a borboleta não nasce Mas morre, sabe? E aqui não Aqui é todo protegido Não tem perigo de acontecer nada Geralmente só Só 10% 20% Das lagartas Conseguem transformar em borboleta Na natureza E já aqui No ambiente manipulado A taxa aumenta Sabe? Sobre pra 90% 100% De sucesso Aí na No ciclo dela Ela consegue concluir A metamorfose Quase todas as lagartas Essa aqui Tá perto Isso aí Também Tem um aqui Que tá atrás De nascer Mas é isso aí É pois valeu Galera Galera